De acordo com esta reportagem, Suzane Richthoff, que cumpre pena em regime aberto, pra poder dar à luz ao filho numa cidade vizinha à cidade em que reside, teve que fazer uma verdadeira operação de guerra. Será isso mesmo? Na verdade, estando cumprindo pena em regime aberto, Suzane Richthoff tem que observar condições, condições previstas em lei, sem prejuízo de eventuais condições impostas pelo juiz. O artigo 115 da Lei de Execuções Penais tem que ser observado. E é no artigo 115 da LEP que está escrito o preso em regime aberto, pra se ausentar da cidade em que vive, precisa de autorização judicial. Se o preso se ausenta sem autorização judicial, não necessariamente sofrerá consequências, terá oportunidade de justificar o descumprimento desta condição. Então, com o devido respeito, eu acho que o título dessa matéria me pareceu bastante exagerado. O que você acha?